Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lá. Meninas, deixa eu compartilhar o que tá acontecendo, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer. A princípio, quase nada, porque a casa tá toda arrumada, toda organizada. Acordei cedo, gente, eu tô desde 6 e meia acordada, mas eu levantei mesmo 7 horas. Perdi o sono, gente. É engraçado, né? Quando você tá de folga, você acha que vai acordar um pouquinho mais tarde, você acorda cedo. Então, você não descansa nada, você não acorda todos os dias cedo, tá? Mas antes de eu começar aqui, mostrar um dia pra vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha pro nosso canal crescer mais ainda, tá? Compartilha com as amigas, família, amigo, tá bom? Todo mundo aí da sua casinha, tá? E bora pro vídeo! Então, meninas, deixa eu falar com vocês. Aqui tá chovendo, como sempre, né? Tá? Eu acho que a maioria das cidades tá com chuva, que eu vejo aí nas reportagens. Até mesmo familiares quando eu ligo, pergunto se tá chovendo, né? Aí, tão falando que tá chovendo lá. Aqui também, gente, tá assim, sol e chuva, sol e chuva. Então, eu não gosto, sinceramente, de chuva. Gente, Deus me perdoe. Ai, eu tenho até... Eu fico até passando mal. Por quê? Não dá pra fazer nada. Você quer lavar uma roupa, você quer resolver alguma coisa, ou você vai resolver algum chuva. E aqui tá chovendo mesmo, não é garoadinha, não. É chuva mesmo, de molhar mesmo. E aqui tá uma faltação de luz. Por exemplo, de tanto ficar faltando luz, eu quase que queimo as minhas coisas. Então, eu não gosto. Então, tá bem chuvoso aqui. Tá fresco, não tá frio. Mas hoje tá um pouquinho friozinho. Mas, fica fresco. Mas, fazer o quê, né, gente? Atrapalha totalmente a minha rotina aqui na minha casa. E eu que trabalho de madrugada, imagine acordar com chuva ou com frio. Vocês gostam de acordar de madrugada pra trabalhar? De chuva ou com friozinho, dá vontade nem de trabalhar. Dá vontade de ficar na cama. Então, sinceramente, eu não gosto. Mas, voltando aqui no foco, tô desde sete horas acordada. Já limpei meu quarto, já limpei minha cozinha, já limpei minha sala. Já organizei já o meu banheiro, tá? E agora, eu vou mostrar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês. O que nós vamos fazer aqui. Eu tenho algumas coisinhas pra eu poder fazer aqui dentro e tratar algumas coisinhas lá fora. Por exemplo, comprar umas verduras, legumes. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar aqui. Mas, eu preciso repor algumas coisinhas aqui na minha casa. Vai depender do tempo, tá? Da minha correria, do meu dia aqui, das minhas coisinhas. E as crianças, gente, voltaram a estudar também. Então, imagina, a correria que tá. E fazer as coisas aqui. Dá pra ter que fazer comida. Tem que parar, né? Pra fazer comida. E depois voltar de novo e fazer o serviço de casa. Porque eu gosto de colocar as coisas em ordem no dia da minha foca, como eu falei pra vocês. Conforme o dia que eu for trabalhando, eu só mantenho a casa. Passando uma vassoura, um pano, lavando mais ou menos o banheiro. Mas, pegar firme mesmo, eu pego no dia da minha foca, tá? Então, eu convido a vocês, né? A compartilhar esse dia aqui comigo, tá bom? Eu vou fazer um negocinho aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Eu vou fazer um negocinho 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 aqui, tá bom? Olá meninas, voltei aqui, tá? Já adiantei bastante coisinha Gente, tá garuando lá fora, tá chuviscando Já lavei roupa, já estendi roupa Já lavei a louça já, olha E ali, gente, já é o finalzinho da tarde já Já tirei já alguma coisinha aqui, olha, pra janta Tá vendo o franguinho ali, olha, pra janta Louça já tá ok, tá secando ali Tem um pãozinho de queijo Deixa eu ver se dá pra ver Tem um pãozinho ali de queijo rolando ali Pra gente tomar um cafezinho Meu café já tá pronto, já fiz um cafezinho Já tá tudo adiantado Gente, eu comprei uma abóbora Mas até já ontem, acho que eu comprei Foi ontem, foi o meu último dia de serviço Aí eu vou cortar pra janta Eu vou mostrar pra vocês como eu corto E a outra metade eu tava pensando Fazer um doce de abóbora com coco Mas eu não vou mostrar nesse vídeo, não Se for fazer, eu vou fazer um outro vídeo E vou mostrar pra vocês E talvez, eu vou ver se eu faço também Um pão de queijo também Porque eu fui ver se eu tinha ovo Eu não tenho ovo, tenho que comprar ovo Então como amanhã eu volto a trabalhar Eu vou ver se eu compro o ovo lá fora Mas já tá bem adiantado aqui na cozinha Gente, aquilo ali é o leite das crianças O toddy que eu comprei Que eles vão tomar café Aquela ali é a garrafinha de água Que eles estão tomando água Que eles levam pra escola Os dois já chegaram da escola Tá? Estão lá vendo a televisão lá na sala E aqui já tá adiantado Tá bom? Tá bem já tranquilo aqui Por enquanto que o pão de queijo Tá assando ali Eu vou cortar essa abóbora aqui Pra já deixar já no esquema pra janta Tá? E eu comprei esse saquinho aqui Olha gente, de grumete Quem gosta aí, comenta aí Quem gosta de asinha de frango Ou tem asinha e tem Como se fala? Asinha e tem a A coxinha Deixa eu ver aqui Aqui é a coxinha que eu comprei, né? Mas eu amo os dois Asinha ou a coxinha, né? Eu gosto Então eu vou fazer Gente, com batata Hum, que delícia Eu vou cortar também batata E abóbora Eu vou fazer ela bem suculentinha Pra gente poder comer Feijão já tem pronto Arroz Eu só vou Já vou lavar também Já chegou Já vou deixando já escorrer Porque eu gosto de fazer o arroz Bem sequinho Porque aí ele fica mais soltinho Só quando eu tô com pressa aí Tira a água Escorro um pouquinho bem Já coloco já No fogo Mas tá bem adiantado aqui Então bora lá Vamos adiantar aqui minha janta Vamos adiantar aqui minha janta E aí I'll get over you I'll get over you Back when I met you We were like fireworks Thought nothing could break us But oh how we got burned Look at us now, we scream, we fight And no one knows the reason We're both getting Então meninas, voltei aqui Vou mostrar pra vocês, ó Já coloquei aqui minha abóbora já cortada E lavada E agora tô deixando ela aqui pra ela não ficar um pouquinho mais pretinha Até eu fazer Vou tampar e vou botar dentro da geladeira E aqui, gente, eu peguei um patezinho Que eu vou colocar o restante Não tem um grumete Que eu falei pra vocês, ó Eu comprei aqui o grumete, usei só a metade E ficou outra metade Aí eu vou botar aqui, olha Gente, isso aqui facilita muito Muito, muito bem, viu? Aí aqui eu coloco aqui uma porçãozinha aqui, olha Que sobrou só um pouquinho mesmo E coloco aqui no freezer, ó Muito prático Entendeu? E outra coisa Não toma muito espaço no freezer Tá vendo? Aí agora Se eu compro agora Se eu compro mais um menorzinho Pra eu poder colocar porção pequena Aí eu vou comprar o menorzinho Pra poder colocar tempero Que eu acho que também vai ficar legal também Aí eu boto agora todos os frangos Carne Carne Ou peixe Agora nesses potezinhos Que, gente É uma mão na roda Agora eu vou colocar no freezer O que sobrou É uma mão na roda Então, meninas Como vocês viram aí Eu lavei meu arroz O restante do arroz Que eu abri Eu coloquei no potezinho Pra poder Eu terminar de fazer ele Que acho que fica mais fácil Colocar ele no pote Que fica mais perto de mim E já finalizei Já o preparo da minha janta, né? Vocês viram aí Que eu já tirei o grumete, né? Pra poder a gente fazer Pra jantar Já separei já Abóbora Né? Que eu vou fazer Mas só que esse vídeo Vai ficar muito longo Eu não vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer, não Tá? Eu vou finalizar por aqui mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Busquei as crianças da escola Entendeu? Ah! E deixa eu contar Pra vocês também O rapaz rejeitou A minha máquina Gente, olha A minha amiga agora, ó Ressuscitou E tá funcionando muito bem Até Botei um suplá Pra me lavar Pra ver se tava funcionando direitinho E lavou muito bem direitinho Em nome do Senhor Jesus Ela vai continuar assim O cara falou que vai me dar Me deu uma garantia De 10 anos Pra ela funcionar Em nome do Senhor Jesus Tem que ser 10 não Tem que ser muito mais, né? Eu comprei a parte do aparelho Mercado Livre Aí chegou ontem E hoje ele foi e colocou Graças a Deus Tá funcionando a minha máquina Eu não vou precisar ficar subindo lá em cima Pra lavar roupa Eu tava lavando roupa lá em cima Na máquina da minha sogra E é uma escadaria Que tem que ficar subindo E eu chego cansada Imagina Tem que ficar subindo escada Pra poder lavar roupa E é muito ruim também Lavar roupa na mão Então eu preferia subir uma escada E lavar lá Mas graças a Deus Agora eu tenho minha amiga Aqui perto de mim Que eu possa lavar E eu não preciso ficar subindo Nem descendo E escada Né? Então graças a Deus Ela tá funcionando Graças a Deus Deus me abençoou Me deu Fôlego de vida, né? Graças a Deus Pra mim tá trabalhando Tá cuidando aqui do meu lar Cuidando aqui da minha casinha Dos meus filhos Então a gente tem que agradecer a Deus Né? Pelas pequenas conquistas E pelas pequenas coisas Que a gente faz Tem muita gente aí Querendo poder fazer O que a gente faz E a gente É... Tem o privilégio de fazer E muitos não tem Né? Então graças a Deus Eu tenho que agradecer a Deus Tá bom? Muito obrigado Entendeu? Por vocês estão me assistindo Compartilhando E comente aqui gente Se vocês estão gostando O que vocês estão achando E dar isso também Sobre os próximos vídeos Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau